Tradução direta do inglês para o português, a expressão Free Fire significa fogo livre. Em 2020, o jogo atingiu a marca de 80 milhões de jogadores diários ativos e desde então tem se mantido na lista de mais baixado na Google Play Store. Eu sou o Rodrigo Oliveira e vou te mostrar os modos disponíveis do Free Fire e seu cenário competitivo. Modos do Free Fire. Free Fire conta com 4 modos, clássico, ranqueado, contra-espad e treinamento. O jogo também recebe modos temporários em alguns eventos. Modo clássico, jogadores podem jogar solo, duo ou squad nos mapas de bermuda, kalahari ou purgatório. O objetivo desse modo é eliminar os adversários e tornar-se o único sobrevivente do mapa. Devido a grande quantidade de botes e jogadores iniciantes, o modo clássico é usado para treinamento de estratégias no jogo. O ranqueado é o modo competitivo do Free Fire. Nessa opção, os jogadores devem acumular pontos para evoluir o patente, mas a mecânica segue similar ao modo clássico. O modo ranqueado conta com 7 patentes com suas subdivisões. Bronze, 1, 2, 3. Prata, 1, 2, 3. Ouro, 1, 2, 3, 4. Platina, 1, 2, 3, 4. Diamante, 1, 2, 3, 4. Mestre e Diamante. Vale ressaltar que para jogar ranqueada é preciso ter nível 5 de experiência. O modo ponto squad reúne dois squads compostos por 4 membros no mapa de Bermuda ou Kalahari. O jogo é decidido em melhores de 7 partidas, MD7, com rounds de 1 minuto e meio. No começo de cada partida, jogadores podem comprar pistola, submetralhadora, rifle de assalto ou snipe e equipamentos de proteção, como capacete, colete e barreira de gel. O modo squad também tem modo clássico e ranqueado. A ilha de treinamento é um modo dedicado exclusivamente para aperfeiçoamento da mecânica de todas as armas disponíveis no jogo e também movimentações dos jogadores. A ilha é dividida em zona de combate e o clube da mira. Cenário competitivo. Popularidade do Free Fire também está associada ao seu forte cenário competitivo. Atualmente, o esporte do jogo é movimentado por competições nacionais e internacionais, como a Liga Brasileira de Free Fire, LB, FF e World Series. Liga Brasileira de Free Fire A Liga Brasileira de Free Fire é o principal torneio de Battle Royale da Garena no Brasil. O campeonato é dividido em 3 divisões, A, B e C. Em todas as séries, a pontuação é definida conforme as posições conquistadas ao fim do jogo e também os abates dos adversários. Corinthians, Lode, Chain On e Flamengo e B4 são alguns dos participantes da LBFF. Free Fire World Series O Free Fire World Series é o campeonato mundial do Battle Royale da Garena. O torneio reúne as melhores equipes dos principais servidores e acontece duas vezes ao ano. A equipe vencedora da primeira edição, que aconteceu na Tailândia em abril de 2019, foi a EVOS Capital. Já a segunda edição, que ocorreu em novembro do mesmo ano no Rio de Janeiro, consagrou o Corinthians como ganhador da final. E aí, gostaria de saber um pouco mais desse tão famoso game que é sucesso nos celulares? Eu particularmente não me adaptei muito quando eu joguei no celular, portanto, existem alguns emuladores que você pode jogar o Free Fire também, no computador. Comente aqui embaixo o que você acha sobre a Garena Free Fire e se você gosta de assuntos e curiosidades relacionados ao mundo dos games e achou esse conteúdo interessante, deixe um joinha e se inscreva aqui no canal, dessa forma você vai estar ajudando a esse vídeo criar relevância aqui no YouTube. Fique ligados, traímos um vídeo novo toda semana e até o próximo vídeo. Valeu!